As eleições estão chegando. Saiba o que cada candidato vai fazer por você e pelo Brasil. O presidente nomeia os ministros, que vão cuidar de assuntos estratégicos. Ele cuida da relação do Brasil com outros países, movimentando a economia e divulgando a imagem do país no exterior. Além disso, ele faz as leis aprovadas no Congresso se transformarem em benefícios para a população. Agora que você conhece melhor o trabalho do presidente, vote e ajude a construir o futuro do Brasil.